Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, voltamos para mais uma gameplay aqui nos Scary Robbers, galera Hoje nós vamos para o episódio final dessa atualização que teve aí, né, o Slime Time Vamos fazer essa missão lá então E aí, meu amigo Larry e Félix Chefe, chefe, nós conseguimos Nós somos os ladrões mais procurados do planeta Nossa, vocês são importantes mesmo, hein, os ladrões mais procurados O amiguinho ali falou, o chefe ali, ele falou assim, ó Deixa tudo pronto, que nós vamos ter uma festa hoje Beleza Ó, já vi que tem uns negocinho ali na frente da casa, hein Encontre algo para colocar na piscina, para estragar a festa na piscina Ah, eles vão fazer uma festa na piscina? Beleza, e essa aqui é a piscina deles, galera, ó Improvisaram uma piscina de plástico Ele tem uma churrasqueirinha Dá para a gente abrir para ver se tem uma Uma carninha assada aí, alguma coisinha ou não? Não tem como Bom, tudo bem então Vamos pegar aquela estrelinha lá Que depois isso aqui é útil para eu pegar energia, né Vamos lá Ah, eu esqueço que essa estrelinha aqui eu não consigo pegar Não sei porquê, ela está meio bugadinha Bom, vamos lá então Vamos entrar Vamos entrar pela garagem, galera A garagem é um lugar que sempre tem bastante coisa Ó, slime Beleza Tem um martelinho que é bom a gente sempre ter, né Ah, beleza Eu vou fazer a missão Vai ser a missão mais rápida, galera Do Scary Robber Ó, coloca na piscina E aí Beleza, está cheio de slime Encontre e use algo para fazer os ladrões escorregarem na piscina Nossa, ele está aqui? Ele está atrás de mim Eu tenho que fazer ele escorregar na piscina Beleza Quero ver você subir aqui agora, meu queridão Cadê ele? Olha lá ele me procurando lá embaixo, ó Ele falou assim Eu vou te pegar Vai, mas demora Vai, mas demora Tá, vamos fazer o seguinte Nossa, ele está pulando Ele está pulando, se divertindo ali, ó Tá, vamos fazer o seguinte Eu tenho que descer, galera Porque aqui eu não consigo entrar em lugar nenhum, né Então faz assim, ó Ah, ele veio atrás de mim já Beleza Tá, então agora a gente precisa encontrar algo Para fazer os ladrões escorregarem na piscina Vamos lá O que pode ser, galera? O que eu posso fazer? Sei lá, um sabonete que coloca no chão ali? Alguma coisa Olha Ah, está de brincadeira Está de brincadeira Esse aqui vai ser o vídeo mais curto do Scary Robber Porque o óleo com certeza é uma coisa que vai fazer eles escorregarem, né Vamos lá, então Eu vou colocar esse aqui Bom, eu imagino que seja aqui, né Talvez, ó Ó, coloca aqui Faça o... Ah, faça os ladrões Perseguirem você através da porta principal Entendi, tem mais isso Porque senão eles não vão vir ali, né Deixa eu ver se tem algum deles aqui Tira isso, ó Abre aqui Ó Ô, galerinha Cadê vocês? Ó, tem um ali, ó Aqui, meu queridão Vem aqui, eu vou perseguir, vem Isso, aqui, meu Ó, vem Só vem, só vem Eu não sei... Eita Eu escorreguei Ah, eu também escorrego no negócio Eu achei que era só eles que poderiam escorregar ali Entendi, então eu tenho que desviar Tá, meus queridos Eu já sei que vocês são os ladrões mais procurados do mundo e tudo mais Dá pra pular essa parte? Vamos pular Tipão deles, ó Vem faceiro pra festa, né Tá bom Vem aguardem Vem aguardem, meus queridos Como que eu faço pra eles me perseguirem? Ficou aberto ali a porta, eles fecharam, né Eu tenho que ver como que eu faço pra eles me perseguirem Só que eu não posso passar no óleo Tá, já faz o seguinte Já coloca o slime aqui Epa Meu Deus, escondei ele Como que ele sai de mim? Rapaz, vem não, meu querido Vamos lá buscar o óleo, então, na cozinha O problema é que o Félix tá ali, né, galera Ele tá na... Tá na cozinha agora Ó, ele inclusive tá me perseguindo aqui, ó Ó, os dois Ó, os dois Eu vou ter que dar o jibre neles Eles vêm por aqui, ó Aí vai ser perfeito Porque eles vão entrar lá na cozinha, né Não, aqui mesmo, ó Aqui mesmo, ó Isso, vem Pode vir, pode vir Continua, isso Continua Meu Deus, só você tem Aí, ok Consegui dar o jibre neles, galera Eles tão vindo aqui Mas vai dar tempo de eu pegar o óleo, né E agora eu já vou lá pra frente Ok, vamos lá então Coloca o óleo Talvez Eu teria que fazer eles me perseguirem E colocar o óleo quando eles estiverem vindo Alguma coisa assim, né Esse já tá aqui na cozinha, eu acho, hein Pode vir Pode vir Aí eu vou sair Tá acabando, galera Minha energia Ó, eu vou sair Vou colocar aqui, ó E vamos ver se eles aparecem Atrás de mim, né Enquanto isso Vamos pegar mais um pouquinho de energia, galera Senão eu vou ficar muito lento daqui a pouquinho Pô, galera Agora o negócio é esperar Eles venham aqui, né Ô, meus queridos Venham aqui Eu tô esperando vocês aqui Pra um presentinho, ó Espero que vocês apareçam aqui na frente Daqui a pouco Não, não, não Eu vou ter que sair pela garagem É por aqui que você tem que vir, ó É por aqui, é por aqui, é por aqui Aí, eu acho que vai dar certo, galera Ó Volta aqui, volta aqui Eles tão correndo atrás de mim agora Agora deu certo Agora deu certo, galera Boa Boa Aproveita a festa de vocês na piscina agora, aí, ó Piscininha design Boa, galera Então, pessoal Esse aqui foi o episódio final do Scary Robber, né Terminamos todas as fases dessa última atualização Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhe com seus amigos nas redes sociais E coloca nos comentários aí, galera Se vocês tiverem sugestões de outros jogos de celular Para eu trazer aqui no canal, beleza? Então, até o próximo vídeo Falou, galera Tchau, tchau